Uma coisa, condicionamento. Nossos cães são condicionados a tudo, coisas boas e a coisas ruins. O grande provedor dessas coisas, desses condicionamentos, somos nós. Nós condicionamos os nossos cães a coisas boas e as coisas ruins. O nosso cão não aprende a fazer nada sozinho sem que haja um condicionamento. Ou o nosso cão tem um comportamento e a gente acaba condicionando esse comportamento com reforço. Seja ele um comportamento bom ou um comportamento inadequado. Então, muito atento a isso. Primeira coisa. Segunda coisa é contexto. O nosso cão aparenta fazer coisas, mostra comportamentos, demonstra comportamentos em relações a contextos. Se você tem um cachorro que late no portão, existe um contexto daquele latido no portão. Passar pessoas, pessoas sair. Isso é um contexto. Passar pessoas, pessoas ficaram é outro contexto. O seu cachorro pode entrar em uma disputa e assim sucessivamente. Se a pessoa sai, ele entra em uma vitória. Logo, ele nunca vai parar de latir. Ok? Esse é um contexto. E a outra situação é generalização. Não necessariamente um cachorro que late no portão, late enquanto está passeando. A não ser que, na hora de generalizar, ele teve reforço também durante o passeio. Beleza? 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 Obrigado.